Boa noite galera, já assistiu aqui no Varanda House, o Felipe, Banda Toque de Amor, vai fazer uma apresentação aqui hoje pela primeira vez no Varanda House, primeira vez na equipe. Boa noite, um toque de amor para vocês aqui na Varanda House, ainda dá tempo gente, não começou ainda, estamos organizando o nosso evento da primeira vez, então vamos marcar uma presença, Varanda House aqui no Fira 10, o Adi, comparei isso aqui com a galera do Varanda House, vamos arranjar e fazer essa rocha gostosa, daqui a pouquinho a galera está organizando aqui, daqui a pouco o bicho pegar, é muito amor e muita paixão. Vocalista principal é o seu, tem outro, vai ter alguns convidados aí, amigos seus. No momento, quem sabe não aparece alguém especial aí, a gente vai essa bagunça acontecer, mas o Ed Castro e o Lito Almeida, é o que faz parte da nossa banda, e Alisson Almeida, nosso tecladista. Queremos contratar o Felipe, rede social e telefone, Felipe para contato. O nosso telefone para contato é o 98255-2135, marca o seu evento, liga para a gente, que a gente faz a nossa zoada. Quais anos de carreira já na música? A banda já tem mais ou menos 10 anos de estrada, mas aquela coisa, se o patrocínio final, um patrocínio que nos leve realmente a crescer, e eu acredito que a partir de agora, através do nosso divulgador, Jai Produções, Jai Divulgações, estamos no caminho certo. Pronto, eu chamo a galera aí para comparecer, Varanda House, daqui a pouco começa, depois de 10 minutos. Daqui a mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, dá tempo de você se arrumar, em caso, sei lá, você caiu na estrada aí, comparei só. Venha arrochar e tomar uma cerveja gelada, Varanda House, e o nosso amigo Jai Divulgações. Obrigado pelo carinho. Valeu, Felipe. Tamo junto. Jai Divulgações, direto do Varanda House, aqui, vai começar o toque de amor aqui, na Rádio, as pessoas que estão atentas para a nossa pausa, a galera que vai ter reunida, o toque de amor, no Sandro Feliz, Jai Divulgações, direto do Varanda House. Que filha é esse, gente? Que filha é esse, gente? De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os pincelhos tão reclamando do pão e do meu som, Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar, me afogando no álcool, o som do carro no tablo, mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento eu mato, Coração em pedaço, Cumprida, por favor, O meu bom amor me deixou E se apaixonar-me, Seu pincelho que eu separei recentemente, Repaixador que o Senhor me deu Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no carro Hoje a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Com brinda por favor O meu amor me deixou Me afogando no alto O som do carro no carro Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Com brinda por favor O meu amor me deixou Eu vou te mostrar Porque tem o meu dinheiro E meu dinheiro pra gastar Você não anda a mim Eu vou te mostrar Porque tem o meu dinheiro E meu dinheiro pra gastar 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 Porque tá me cantando Querem saber onde vou estar Paz no canto, vale um rastreando, deixe-me respirar Eu sou inovidente, não me devo estar em sanção Você não é dona, está na minha forma e não doce Você não manda me ouvir, eu vou te mostrar Porque tem o meu Deus, tem o meu dinheiro pra gastar Você não manda me ouvir, eu vou te mostrar Porque tem o meu Deus, tem o meu dinheiro pra gastar A missão das ficas Vem, se apaixonar Um toque de amor, vim, vô Chega em relações Vem, se é sucesso, vai A missão do rio Foi paixão, foi calor, foi amor Foi paixão, foi calor, foi amor Foi paixão, foi calor, foi amor Tive tanto carinho pelo me devolver Eu tive isso como uma costena Eu tive o meu coração, foi calor, foi calor Que eu quis ser o meuunu, eu vou te mostrar Que eu perdoo, perdeu, perdeu全部 Que foi amor Que foi amor Foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom Foi paixão, foi desamor, foi amor, não deu mais Tive tão muito carinho, você não me derrubou Eu te pedi socorro, você não me abrigou Tive meu coração, você não vai mais comer Eu quis ser o amor, eu já vou você escolher Eu quis ser o amor, eu também vou você escolher Eu já vou você escolher Penteu, penteu, até o seu mar Foi amor, não deu mais Penteu, penteu, até o seu mar Foi amor, não deu mais Penteu, penteu, até o seu mar Foi amor, não deu mais Penteu, penteu, até o seu mar Foi amor, não deu mais Penteu, 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 penteu Oh, paixão, paixão Um toque de amor Se você escolha, lembra, ou Aí você arruma seu cabelo Só enquanto era sua vida E você escolheu o cabelo Só que eu tomo uma coisa Procurar um óleo e um maçã Deixar um espalho sem mão Com beijos que mantém o churro Aí vem o dia que vai ter no ser Aí vem o dia que vai ter no ser Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Você é só quem perdeu O que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Você é só quem perdeu O que você tanto espera Eu era Eu era Ah, coração, paixão, paixão, paixão Paixão, 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 paixão Aí você escolhe a fé e o amor Aí você arruma seu cabelo A igreja é a sua vida, amor Quem diz que o bom da vida é ser seu bem Quem diz até a doa ou a cruz Procurando no livro da passagem Deixar umas quatro ação Com beijos que não tem, dois filhos de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Deixou a boca errada, lembrou da boca certa Lembrou numa gelada, lembrou da minha goberta Pois é só um tempo perfeito que você tanto espera Eu era Aí você se lembra que a gente se confeta E vai voltar aqui, se for um pouco espera É só um tempo perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Mas é só um tempo perfeito que você não tem, três filhos de beijos Mas é só um tempo perfeito que você tanto espera Vou dar uma gelada, lembrou da minha goberta onde você tem, três filhos de beijos de beijos de beijos de beijos de beijos de beijos da igualção Como o seu ator Eu escrevi uma mensagem no banheiro E se o ato que eu te trago é vida Eu lá me escrevi toda a minha condição E pra buscar E eu te escrevi Cada letra ali vou mentir e me trair Se eu no fim Você vai sair do meu tempo E eu me ouvir Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra me concorrer Você não cansou, sonhando nem a pesadelo E lembre-se o meu Relave sua voz Se eu te conheço, lembro-me, agora se eu me ensinar Vamos te prescindir E tudo mesmo Amor de ti aí Vou anunciar o seu Porque eu só te trocaria Se fosse por você E eu sou jovem, minha gente Amor de ti aí Oh, paixão, paixão, paixão aqui Se vai sair do meu tempo Se vai sair do meu tempo Eu te morri Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra brigar com ela Você não tá sonhando E nem a pesadelo E nem a pesadelo E nem a pesadelo E nem o pesadelo Ela tem sua voz E tem o seu olhar Eu te conheço, lembro-me, agora se vai misturar Sou loucinho Sou loucinho exclusivo Ela tem todo o mesmo Amor e ti aí Com a música nos veio Porque eu só te trocaria Se fosse por você Ezuo E uma tela de sonhos E esse é pra machucar Aí eu pego, aí eu choro Aí eu tô na cachaça, menino Eu não consigo viver Sem meu amor, não existe sabor Na minha vida sem o toque dele Sem meu amor, não tive saída Amar, amar, sempre vou te amar Se eu pergunto, é como um pássaro que voa Por mim, sem sensar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voar no infinito Que lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voar no infinito Que lá no céu irá chegar Não consigo viver Não existe sabor Voa 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 livre como um pássaro Vai voar no infinito Que lá no céu irá chegar Que lá no céu irá chegar Eu tava no infinito Mas meu sonho irá Onde você está? 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 Quem está apaixonado Quem está apaixonado Chora Quem está largado Bebe É por isso que eu bebo e chora Oh, paixão Fala assim Agora tá soltando Tá soltando um pé aqui Pra indicar Se a gente não tá largando Por que eu vou ter esse desprezo Se você sabe que na hora Você desgastra Eu não volto no lugar Nesse rosto É por isso que eu estou Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a água na minha boca No final das contas E o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acabar a luz e vem deitar Acabar a luz e vem deitar Acabar a luz e vem deitar Com mais amor e menos roupa Quem tem a luz e vem deitar E a luz e vem deitar E a luz e vem deitar E a luz e vem deitar Pra quem me ligar Se a gente nunca larga mesmo Pra quem todo esse desespero Se você sabe que na hora Você desfaz as maras Volta o lugar, em vez em um rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar, e o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas, que o resultado é mais amor e nos rouba Apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda Acabando com essa briga roupa, com mais amor e nos rouba Amém, meu coração é apaixonado, meu coração é apaixonado Entre vocês é seu amigo e não ser nada, e eu prefiro que se entre Como é que o roubo é trato de sangue, que eu tenho aqui E falha, como é que o roubo é grande sua E não pode ir, e vai pra casa E dá tão perto assim da sua curva e não poder Deixa lá, mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me importar que se afastou por alguém É desse dia aí, que o risco a mente e esse dia Eu não quero que aconteça Então só avisa a esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Quando eu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Quando eu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Te amo É muita paixão É muita paixão É muita paixão Oh, paixão é uma paixão É muita paixão Nem precisa ser o seu amigo e não ser nada E eu me disse Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar e suar E não tem de levar pra casa E pra não me torcer a sua curva e não poder Seja lá Mas se o dia você me enxergar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É desse dia aí Eu estou quente esse dia Eu não quero que aconteça Quem nunca levou o vado no WhatsApp Não pense que eu vou Se voar E toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo E não me deram os sonhos E não me deram os sonhos E não me deram os sonhos De não me deram os sonhos E 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 não me deram os sonhos Eu sei lá E não me deram os sonhos 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 Cheguei de um dia pra cá Vem mudando demais Se eu moro e sei Tenho muita tristeza pra olhar Fazer vida me olhada Para eu não ter peixe E você já não me ama Meus amigos Quanto agora Eu já não tenho surpresa Até a última hora Fale agora Me sai que existe amor Pode ter pra mim Me diga então que soube Me sai que existe amor Pegue minha mão Me diga então que me quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu te fiz Eu peço, não deixo acabar Esse amor em você Desde você pra mim Esse amor é igual ao vento que voa Se eu não te tenho Paixão de meu bem Me perdoa, perdoa Se ainda existe amor Pode ter pra mim E me diga então que me quer Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diga então que soube E me diga então que soube Eu te amo 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 Já sofreu Sua voz passava-se firme Sua voz sobeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentia o calor de alguém Nem sequer ouviu Palavra, carinho, sorriso Não existia Sinceramente eu estou meio de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente parece sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Se foi Em seu nome eu sei de ser E onde ela veio Pra onde ela vai E onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei o que ela veio É uma história de amor que não se realizou É uma história de amor que não se realizou Segura não se realizou Eu não sei o que ela veio Aqubak Se mora mais forte o sonho Vai só pedir amor e saudade E saudade igual a cachaça Ser feliz pra mim não está caro Mas se você tá do mar eu me sinto bem Você sempre me ganha tamanha Que eu espero ser Arrumei as malas de uma semana Volta você e se eu não Pra eu fugir com você Primeiro salto já Tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil O que eu te amo eu não sei Mais Se eu nada não fez mais Do que na vida ninguém fez Você fez o que no dia e o mês Qual é a sensação do sonho O que eu te amo eu não sei Mais Se eu nada não fez mais Do que na vida ninguém fez Você fez o que no dia e o mês Você fez o que no dia e o mês Se eu nada não fez mais Se eu nada não fez mais Amanhã Eu espero ser Arrumei as malas Marquei uma semana Volta você e me chamar Pra eu fugir com você Primeiro salto já Tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil O que eu te amo eu não sei O que eu te amo eu não sei Quero te amar Cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez o que no dia e o mês Mas Quero te amar Cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez o que no dia e o mês Você fez o que no dia e o mês Chega agora pra cena de baixo Oh, paixão, 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 paixão Menino Oh, paixão, paixão Oh, oh, oh Vamos embora Vamos passar o coração, né, gente Que eu lembro a rocha muito fleca Daqui a pouco nós vamos fazer o fonozinho também, né Que eu lembro de São João Clima de fogo, o Brasil não levou Mas a gente tá aqui Então vamos embora A bela A bela Pode se gostar com a seleção Vamos embora Vamos embora A bela 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 Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ver a sua voz Juro que eu não lido mais Se quiser que não pense em nós Amor, amor Amor para comigo Amor, amor De esquecer não consigo Amor, amor Amor não vai doendo Amor, amor Toque de amor no seu coração Já viveu a sua vez Amor, amor Que bom Um toque de amor Esse é o próximo da gente Me disse no segundo Vai E foi bom demais Amor, amor Amor, amor Que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ver a sua voz Juro que eu não lido mais Se diz que não pense em nós Se diz que não pense em nós Amor, amor Amor, amor Amor não vai doendo Amor, amor De esquecer não consigo Amor, amor Amor não vai doendo Amor, amor Toque de amor no seu coração Um beijo de ti Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Acabou Me escondei esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração A luz que machucai Conte tudo ao lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pois não dá Esse amor pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor pra você Vai ser nosso integrão Então aqui de agora A gente 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 Falou com a galera Amanhã a partir das 18h30, 17h30, apresenta aí a sua galera aí. Márcio, fala aí, Márcio, quanto tempo aí? Faz dois anos aqui, Aramão. Dois anos? Fora o Varão da Raul, tem alguma apresentação para a semana? Divulga logo aí. Semana não, só amanhã. Semana ainda não está filmada, só amanhã. Semana vocês três, né? É. E social sua? Facebook, Instagram, Instagram. Para não ter confusão, não se perdemos tempo. O nosso Instagram é a mesma coisa, o Légio Passa da Coreia. Que me conviver a infelizificação. É Felipe, vem social? Nossa, que padrão. Estamos na rede social, né? Porque nossa parte, para trabalhar no tanto de amor, um tanto de amor, um tanto de amor, esse grupo, Instagram, e YouTube também, né? você sempre soube que eu já tive a atenção pela primeira vez a próxima vez pronto, galera aqui amanhã a partir das 17h30 o mundo está se arrumando aí para ir embora acabou a apresentação aqui no Baranda Hall até amanhã galera, valeu valeu, amanhã você pega no tempo 17h30, novamente Baranda Hall, tudo bom, né, com o trabalho de amor